de alunos, ao menos na minha aula, eu falo por mim, tá? Quanto de participação mesmo. Então, continue assim com a participação de vocês, sem faltar, tá bom? E agora a gente vai fazer a correção do nosso homework, que foi lá na página 77 e a página 78, tá? Na última aula a gente viu o uso do Word, não foi isso? Foi. E o Word pode ser usado para situações irreais, como um pretérito, frases condicionais, para recusar, falar sobre ações passadas e assim por diante, tá? E aí teve a nossa sessão aí do Credse, que era justamente para praticar e para a gente completar. Aí na primeira questão a gente tem aqui. Se tivéssemos um yacht, velejaríamos os sete mares. Se nós tivéssemos um yacht, velejaríamos, chega quase no certo, velejaríamos os sete mares. E aí, como é que ficou o verbo REVE? Ele ficou como? O verbo REVE aí? No passado, como é que fica o verbo REVE? To REVE no passado? Oitavo ano, eu acho que eu vou começar a retirar o que eu disse. De vocês, que eu disse que vocês são tão participativos, eu acho que eu vou retirar o que eu disse, pois já estão me arrependendo. O verbo REVE, todos os verbos aí, eles vão ficar no passado, o primeiro, tá? Então, se era REVE, ele vai ficar REVE. REVE. E agora que a gente vai utilizar o WOULD, tá? We WOULD SALE. Nós velejaríamos, tá? WOULD SALE. Velejaríamos. WOULD SALE. Let there be. Let there be. If we have more time, he'll learn karate. Se ele tivesse mais tempo, ele aprenderia karate. Como é que vai ficar? Had you, e who'd you learn? Very good. Hadn't you learned? Repita, Matheus. WOULD. 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 Very good. If they tell their father, he'll be very angry. Se eles contassem o pai, ele ficaria muito zangado. Como é que fica o TELL no passado? TELL no passado vai ficar TOLD. TOLD. E a segunda parte aí vai ser o quê? WOULD BE. WOULD BE. WOULD BE. Letra D. She spent a year in the USA if it be easier to get a green card. Ela passaria um ano nos Estados Unidos se fosse mais fácil conseguir um green card. Como é que ela está aí? A FILE WOULD SPEND. WOULD SPEND. WOULD SPEND. Como é o passado de be? Was ou were, né? Mas como está sendo uma situação hipotética? Para situações hipotéticas, a gente usa were. se eu estivesse em uma ilha solitária, eu correria nu o dia todo. Vou. Está no livro, não sei o que eu estou dizendo. Meu Deus. Como é que fica o passado de ler? É um verbo regular, não é isso? A gente adiciona apenas um D no final. Livre, no island I would run. Would run. Muito bem. F. We help you if we know how. Ajudar o Lu Se soubéssemos como E aí? Tem alguém com som Com áudio ligado Nós ajudaríamos Se nós soubéssemos como Então fica o Lu Help and Neal Gente, você liga o microfone somente Quando corresponder alguma coisa, tá? Porque qualquer ruído pode Atrapalhar Pronto Segunda questão Read the sentence And decide whether the gap Should be filed with Will or would Leia as frases e decida Se o espaço deveria ser preenchido Por will ou would Você se importaria De fechar a porta? Vai ser will ou would? Eu botei would Very good Tá correto Would May I speak to her Talvez eu fale com ela Eu botei will Tudo bem, Maria Vitória We see what happens tomorrow Veremos o que acontecerá amanhã Will? Só tem um Mateus, é Respondendo What you like to eat O que você gostaria de comer? Will Will Very good If I see her I'll let her now Se eu a vir Eu a avisarei Will 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 She speak to me She was so upset Ela não vai falar comigo Ela está muito chateada Vai ser want ou would 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 Will 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 Murilo, é a correção da dúvida de casa, página 77 Terminaram? Eu já terminei Vamos continuar Na terceira questão é o seguinte Finge que você está em um restaurante, marca as respostas corretas O que você gostaria de pedir? O que você gostaria de pedir? Ou você gostaria de pedir? A letra A, você tem a opção Eu botei a letra C na minha opinião O que você gostaria de pedir? Vai ser a letra A Na letra A vai ser a letra A Letra B I, the fried chicken, wouldn't like, I like, or I know like Eu gostaria de frango frito I, I like, I like, or I like, or I like... A oughta'll... Light Vai ser falo O B Eu gosto de ler de arroz ou de batatas. A, B ou C? C. C. B. A letra C é a B. É, a letra C é a B. What kind of potatoes you would like? You'd like to? Or would you like? Letra D, você gosta? Do you like? Letra C. Very good. Do you like? Letra A. I French fries. Gostaria de fritos. Tipo de batata você gostaria? Gostaria de fritos. I like, I would not like, or I would like to? A, B ou C? Letra A. Letra A. E como vocês estão potentes hoje? Já arrasaram? Muito bem, eu gosto assim. É, a Sara estava todo mundo silêncio. Pois é, eu gosto assim. Vocês respondam porque vocês são top, são topados. Ok. And what dream? Ok. E o que você gostaria de beber? Would you like? You would like to? Or would you like to? Or would you like to? Letra C quer dizer, letra C. Isso, letra C. Very good. I guess I could pop coffee. Eu acho que gostaria de uma xícara de café. I guess I would like to, I like, or I like to? Vou fazer a letra B. Letra B. Vai ser a letra B, gente. Acertei. Anything else? Algo mais? Would you like? You would like, or would you like to? A, B, C. E o que you like? E o que you like? Sempre que a gente vai fazer uma pergunta, começa com o outro, tá? Então vai ser a letra B. A B. Isso. Muito bem. Vocês estão muito afetados, porque já arrasou. Agora falta a questão lá na página. 78. 78. A quarta questão é para vocês escolherem a forma apropriada do verbo will ou would, tá? Lembrando que ele pode ser também na forma negativa, mas na forma negativa só vai ter um. Então, a primeira, verifica algumas dicas dentro dos parênteses, tá? Olha só. A primeira, ele está na terceira condicional. Essa questão dos condicionais, gente, eu vou preparar para vocês na próxima aula, tá? Porque ele é bem importante para a gente assimilar melhor o uso do would. Então, se eu fosse carpinteiro, construiria meu próprio imobiliário. A gente vai usar quem? Will ou would? Will. Will. Se eu fosse um carpinteiro, eu construiria meu próprio imobiliário. Era o would. Oi. É o would? Ou would? Para pensar. O would. O would. O would. O would. O would. Next month, my family and I travel a board. No próximo mês, minha família e eu viajaremos para o exterior. As long as they argue, he conceded his place in the bus. Will. O would. Enquanto eles, olha, enquanto eles argumentassem, ele não concederia um lugar no ônibus. É uma recusa, tá na negativa. Então, é o would. O da história. O da história. Oi, amore. O will é quando eu tenho certeza de uma coisa. O would é quando eu tenho dúvida, é? Não. O will, ele é um futuro simples, que expressa uma promessa ou algo que não tenho certeza que vai acontecer, tá? O would, aí, na última aula, a gente viu que ele pode ser o quê? Uma expressão situação irreal, utilizado como pretérito. Eu posso recusar, fazer recusas com ele, que é nesse caso agora, que a gente fez na letra C. Ou que ele pode ser também utilizado em frases condicionais. E essas frases condicionais podem ser tanto o second conditional, quanto o third conditional, que é algo que a gente vai ver na próxima aula, que eu já preparei, tá? Eu nunca jogaria naquele time, situação imaginária. O will? O will? O will? O will negativo, never. É, mas o never a gente não vai colocar o not e o never, porque o never já tá na negação, a gente não precisa de outra. É uma situação irreal aí, uma situação imaginária. Will? É uma situação imaginária aí, aí eu vou pensar bem. Good. Very good. Good. Very good. Acertei. Gina promised me she will get married next year. Real? A promise for the future. A promise for the future. Ela disse que casaria. Will. Gina me prometeu, né, que vai se casar ano que vem. Vai ser o will. Very good. Acertei. Aceitou, sim. Com certeza. Parabéns. Will. Olha que legal. Jota, minha. Nossa, verdade. Agora o que a gente fazia. Pronto, e aí? Para casa, vocês vão fazer a página 43, 44. É da... Isso, 43, 44, 46. Tá quando? Não, vocês vão fazer a página 43, 44 e a 47. A 43 não tem atividade não, a 43. Mas é porque a 43... Ah, para você fazer a 44, você precisa ler a 43. Por isso que eu tenho a 43, 44. Por isso que eu tenho a 43, 44. Hã? 44. Já fez, eu sei. Então, pronto. Para casa. Vou botar aqui, que eu vou jogar o print lá no grupo daqui a pouco, tá? Para casa. 45, 46, 47. Quatro páginas. Ou, quatro páginas. Eu acho. O que é o senhor que faz? Três, eu acho. Três páginas. Mas é rápido, o senhor faz. E 47. E 45, professora? 45, não. Então, 45 precisa de uma explicação aqui, tá? E aí essa explicação eu vou dar na outra aula. Entendidos? Entendi. Entendi, entendi. Muito bem, agora eu vou fazer a chamadinha. Tchau, nada. Tchau, chamada.